Sejam bem-vindos à TV Escala e hoje mais uma edição do nosso Aconteceu Virou Escala e o pior que podia acontecer, aconteceu uma discussão na internet que está viralizando, está aí levando muitas pessoas a irem a esse mundo de discussão que é a internet e mais uma vez o Brasil aí causa na internet e leva muita gente a entrar na discussão e a discussão desta vez envolve Ana Paula Valadão, que é uma grande líder evangélica, uma cantora, pastora, gospel, ela impensavelmente falou uma fala impensada, mal construída, mal refletida durante um congresso que aconteceu no ano de 2016, mas só agora esse vídeo veio parar na internet. A gente sabe que o que vai parar na internet, os internautas não perdoam e o pior que as pessoas vão lá e vão analisar a fala, tudo direitinho para ver o que a pessoa quis dizer com tudo isso. E o que a Ana Paula Valadão fez? Nós vamos comentar hoje uma matéria do portal UOL sobre essa discussão, lembrando que muitos sites estão falando desse assunto, desse vídeo da Ana Paula Valadão, onde ela diz que os gays são culpados, vamos dizer assim, por a existência da AIDS no mundo. Ela diz que a AIDS acontece numa relação homoafetiva, é isso que ela quis dizer durante esse vídeo que está ganhando compartilhamentos na internet, as pessoas estão discutindo, estão compartilhando, uma discussão que ressuscita outras discussões de vários grupos, não é só as pessoas que foram citadas, digo grupo de pessoas que foram citadas neste vídeo pela Ana Paula Valadão, mas também vários membros de outros grupos da sociedade têm entrado nessa discussão, até porque é um termo também meio científico, porque se trata de uma doença que matou várias pessoas, que não acontece somente com os gays, mas também com héteros e casais, a gente pode ver aí que tem casos e casas que envolvem pessoas que são casais, são héteros, sexuais e não somente gays, como Ana Paula Valadão afirma no vídeo que a AIDS acontece no meio homossexual, ela fala da relação homoafetiva. Nós vamos entender toda essa discussão, nós temos também o vídeo aqui para exibir, lembrando que esse vídeo foi gravado no ano de 2016, durante um congresso onde Ana Paula Valadão, a pastora fala para os fiéis da igreja sobre essa questão que a gente está discutindo, ela fala sobre o projeto de Deus, a criação e nessa fala ela coloca essa questão da relação homoafetiva e no momento que ela cita a relação homoafetiva, ela fala da AIDS, sendo que, segundo a fala da Ana Paula Valadão, que a AIDS surgiu na relação homoafetiva, e várias pessoas têm ido à internet discutir esse assunto, a gente, cientificamente a gente pode até criticar Ana Paula Valadão, de dizer que existe casos e casos de relação, relações heterossexuais, aonde essas pessoas, elas contraíram doenças sexualmente transmissíveis e não foram alvos de relações posteriores homoafetivas, né, e por isso que essa discussão da fala, sobre a fala da Ana Paula Valadão, ela ultrapassou o meio que ela quis concentrar a fala, né, que ela quis concentrar a sua fala na questão homoafetiva, né, ali numa crítica à relação, também uma crítica aos gays, né, à comunidade LGBT, ela que é evangélica, então ela se posicionou contra esse grupo social, né, que querendo sim é um grupo social, e aí essa fala dela tem sido analisada por muitas pessoas, lembrando que caiu na internet, não é propriedade de um grupo, né, lembrando que a internet engloba várias pessoas, vários grupos, vários grupos sociais, onde todo mundo tem o seu direito de criticar, de analisar, de rebater, de defender, de acusar, né, mas também as pessoas que são citadas como Ana Paula Valadão, ela tem todo o direito de voltar agora, em 2020, e falar desse vídeo que foi gravado em 2016, né, ela pode ir lá e falar muito bem na sua rede social e falar, né, e assumir que isso foi um erro da parte dela, falar assim, né, de culpar os gays por a existência da AIDS no mundo e dizer que só nas relações homoafetivas existe essa doença aí sexualmente transmissível, transmissível. Então a gente vai ler agora essa matéria do UOL, que tem como título, né, Ana Paula Valadão culpa homens gays por AIDS e polemiza vídeo em vídeo viral, que é esse vídeo que a gente tá falando, né. Então, eu falei essa matéria, né, do UOL, foi publicada agora, né, dia 12 de setembro de 2020, às 14, às 16 e 16, 4 e 16 da tarde, né, é muito atual essa discussão, inclusive eu fiquei pensando aqui, quando eu fui analisar todo o conteúdo, fui ver em outros blogs também, em outros sites, esse vídeo, como eu vou repetir uma fala minha, que eu falei anteriormente, esse vídeo foi gravado no ano de 2016, olha só, foi gravado no ano de 2016, durante um congresso, aonde Ana Paula Valadão falou desse assunto, onde ela culpou os gays pela existência da AIDS, né, que é, essa fala dela aí é uma fala, é, cientificamente, é, não tem nenhuma, nada que a ciência possa dizer que um grupo só é culpado, né, pela existência de tal doença. Então, ela falou isso, isso foi gravado e só agora esse vídeo veio parar na internet, né, por isso que eu fiquei pensando, qual foi o motivo, né, quem, será que foi alguém da igreja? Será que houve alguém que brigou com a Ana Paula e tinha esse vídeo só agora, publicou? Então, é um, é algo que a gente tá colocando aqui na discussão, será que alguém da igreja ficou furioso com a Ana Paula Valadão e publicou só agora no ano de 2020, né, principalmente no ano agora que todo mundo tá de quarentena, todo mundo, eu digo, a maioria das pessoas estão em quarentena, estão em casa, estão mais na internet, e a internet nesse período de quarentena tem se tornado um campo de discussão e agora vem à tona essa aí, essa questão da fala desse vídeo tão polêmico da Ana Paula Valadão falando aí que os gays são culpados pela existência da AIDS, e aí esse vídeo tem viralizado, tem sido publicado em vários sites, tem sido compartilhado em várias redes sociais, onde várias pessoas estão discutindo, várias pessoas estão falando desse assunto, várias pessoas estão criticando a fala da Ana Paula Valadão, porque ela poderia muito bem pensar, antes de falar tudo isso, pra jovens, lembrando que nós vamos perceber no vídeo, que vai ser exibido logo após a minha fala, que esse momento onde ela fala, é tudo isso que causou polêmica, tinha muitos jovens presentes, então, como é? A sociedade falou uma coisa, né, os médicos falam uma coisa, os cientistas falam uma coisa, e vem a pastora Ana Paula Valadão e diz que um grupo social é culpado pela existência de tal doença sexualmente transmissível, lembrando agora, entrando na discussão, atores, cantores, artistas, no modo geral, críticos, fora o povão da internet, tem criticado Ana Paula Valadão, porque é um assunto que sai da religião, é um assunto que atinge grupos sociais, é um assunto que mexe com um lado científico, médico, né, então, é uma discussão que se fala de saúde, né, várias pessoas que estão aí falando desse assunto, desaprovou completamente, né, desaprovaram a fala de Ana Paula Valadão. Eu poderia ler o pôster, né, aqui que está exibido aí, né, essa matéria do UOL, mas eu já resumi tudo que essa matéria vai falar, vai falar justamente do que eu já falei para vocês. Então, vamos direto agora para o vídeo onde gerou toda essa discussão. Tchau, tchau.